Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de apresentação aqui no canal Sofrência Play É isso mesmo pessoal, trazendo mais um jogo de Mega Drive, né? Espero que vocês gostem desse jogo aí, e hoje eu estou trazendo para vocês Sonic 2 de Mega Drive, tá bom? Essa modificação aqui nessa hack você vai jogar com o Kirby E ele diz aqui um tal de Hadley, Hadley Day, D, o nome é assim, não sei se é um segundo personagem Até onde eu pude testar eu só joguei com um tal do Kirby mesmo E o que tem de diferente nessa hack galera? É o seguinte, essa hack ela contém aí 3 modos de dificuldade O modo é o seguinte, tem o modo fácil, que ele vai deixar a sua saúde, a vida, apenas para jogadores casuais E o modo normal, as vidas são baseadas em saúde e monitores randomizados, tá bom? E o modo insano, como normal, é certo, continua desabilitado, não entendi muito bem, né? Sem loop de posse de luz e sem rings, que são os anéis, né? Para uma vida, eu acho que um loop quando ele quer dizer é uma vida A cada 100 anéis é uma vida, né? Eu acho que basicamente é isso aí Então é isso aí, né? O modo fácil, as vidas são baseadas na saúde, agora eu não sei qual é essa saúde que ele está querendo dizer Eu acho que tem a ver com os anéis, né pessoal? Então é isso aí, essa hack também ela tem algumas coisas diferentes, né? Como os ataques original do Kirby, né? Que ele é conhecido por engolir os inimigos e ganhar suas habilidades Só que nessa hack você vai conseguir engolir os bichinhos do jogo, os inimigos Mas você não vai ganhar as habilidades dele, tá bom? Então para executar esse movimento você tem que apertar para baixo e utilizar o A, B ou C Qualquer botão de ação aí vai ativar para ele sugar os inimigos e engolir, tá bom? Ele também tem tipo uma corrida onde você segura para cima e executa também no A, B ou C, tá bom? Ele tem uma corrida, eu não entendi muito bem como é que serve isso Não sei se ele corre, engole os bichos Vocês testam aí, depois vocês botam nos comentários o que realmente faz essa habilidade, tá bom? E ele também tem uma habilidade de saltar, como se fosse um pulo duplo O segundo pulo, mas só que é um pulo voando, gente E geralmente no jogo ele faz isso, né? O kirbzinho aí fica voando, né? Então você aperta aí saltar uma vez e depois você aperta novamente para saltar Ele faz mais um pulo, né? Voando, é um pulo muito louco, tá bom? Então basicamente é isso, né? A hack que eu tenho para trazer para vocês aí Falando um pouco de onde você vai baixar Você vai baixar no servidor Mediafire, o link está na descrição para você baixar E qualquer problema que você tiver, né? Na hack, alguma coisa Pode me chamar nos comentários, vai ser um prazer te ajudar Lembrando que o jogo já está com o patch aplicado Então é só você baixar e jogar o jogo, tá bom? Sem nenhuma dificuldade, já está tudo certinho para você Só baixar e ser feliz, beleza? Eu testei no emulador Kajifusion, acho que é esse o nome do emulador aí E deu tudo certo, beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, né? Até nesse momento Peça aí que você deixe a sua inscrição, deixe seu joinha E também se puder, deixe um comentário aí, positivo ou negativo, tá bom? Para melhorar o nosso canal aqui, tá bom? Então é isso aí, né? Fiquem todos com Deus Desejo uma boa jogatina para você que vai jogar o jogo E valeu e aguarde o próximo vídeo aqui do nosso canal Lembrando, mais uma vez Se você se inscrever no canal, você só tem a ganhar Porque você vai sempre estar por dentro das novidades de hacks Que eu sempre vou estar trazendo aqui no canal Hacks que eu vou trazer de Game Boy Advance Super Nintendo e Mega Drive Até o momento eu estou focando nesses três consoles aí Nesses três games Futuramente quero expandir um pouco mais Tá bom? Quero trazer jogos de PC Fangames, né? Jogos desenvolvidos por brasileiros Por equipes menores Tá bom? Então é isso aí, gente Fiquem com Deus Valeu e até a próxima, se Deus quiser Tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.